E os melhores clipes do The Best Playoff Brazilian, filho, o Alanzoca. Abre a porta. Não dá, tá trancada. Que jogo é esse, mano? Em qualquer clipe que o Alanzoca, eu pergunto que jogo é. Cara, eu já taquei tudo. Alain. Alain, Alain. É o que Alain? Ai, ai, ai. Caralho, capi, corre. Alain, capi. Corre. Alain, cara, aqui no meu rig. Mano, fodeu. Fodeu. Ele tá atrás. Ai, foda-se. Não tem que dar uma nivela. Olha, eu vi. Fica olhando ali. Você tá louco? Não, fica olhando. Olha ali, olha ali, olha ali. Dá uma olhadinha. Não, fica olhando. Dá uma olhadinha ali. Não, calma, calma. Olha ali, olha. Olha, olha, fica olhando, mantém, mantém. Olhando. O que que é aquilo? Tira no róculo da cara. Caralho, porra, Shirley. Ela ia ficar escondida, porra. Como era o nosso combinado? Desgraçado. Não era pra alugar, velho. O cara aí, o parcelado, agindo, mano. Caralho, mano. Foda-se também. Não tem que dar uma prenda, não. Malangostou. Ah, é o jogo lá de parkour. Ele ficou roubando, né? Ele ficou dizendo que... Era do jogo, era um bug do jogo. Ladrão, né, mano? É o jogo de ranking, entendeu? É o CS. Quero o Duto, quero o Duto, quero o Duto. Caralho, a vontade de jogar um CS aqui do nada. Do nada, do nada. Quero o Duto, quero o Duto, quero o Duto. Eita, porra, todo mundo encosta, todo mundo encosta. Vai matar ninguém, né? Vai matar ninguém, né? Ai, caraca. Ai, caraca. Ai, não, Alan. Ai, não, Alan. Eu vou te satisfazer de todas as formas. Cara, isso faz tempo. Uma bem grande. Enfie bem fundo na minha cavidade. Eu deixarei mais forte e afiada. A Nora pode aprimorar armas e equipamentos, além de fabricar novos itens. Eu posso fazer muito mais do que isso. Uma rapidinha com seu machado, só um gostinho do que tá por vir. Seu gostoso. Você gostou, grandão? Esse seu gostoso. Sim, foi legal. Rapaz. Porra, esse vídeo é muito foda. Que isso, velho? Pelo amor de Deus! Polícia! 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 Eita, porra! Calma, irmão! Nossa, pra Hot Apple 100 bits. Já deu um beijo na boca pro Eminho. Eita, porra. Que isso, cara? Oxi, beijo na boca do gato. Já deu! Não dei não, cara! Vá! Vá, cara! Que isso, mano? Não dei não. O cara falou que já deu, Alan. O cara... O cara... O cara... O cara gritou, mano. O cara explanou, filho. Farinha mais Os quadros aqui estão perfeitos A hora que eu vi o Alan não jogou o Gart of Bamba Nenhuma vez, bicho Ai, pai, Alan Melhor jogo do ano Oxi, oxi Oxi É, Santos Charles Santos, réplos 4, pizza de feijão réplos 11, Gilberto réplos 25 Eita, porra Do nada, que porra é essa Arcajo réplos 4, capítulo réplos 33 É um número bom O jogo tava neve Daí ele voltou e não tá mais neve Oi, moça Foi mal, foi mal Meu gato subiu a mesa Gente, não tem nada a ver com isso Ele diz assim Ô Gal, salve Gal Falenzão aqui Ô Gal Que eu não falo assim, pô Eu não falo assim Caralho, ele me engordou só? Caramba, que porra é? Sim, pô Não fala assim, pô Ô Gal Ô Gal Salve Gal Eu não falo salve Falenzão aqui Eu não falo assim, pô Eu não falo assim, pô Eu não falo assim, pô O cara é pro player, mano O cara é pro player, mano Vai Galagô, vai Galagô Vai Galagô Pega esse blue lock Pega esse blue lock Eita pô Pega o contra Pega o contra O cara é isso? Meu garotinho do mundo O cara meteu o gol contra, mano O cara meteu o gol contra, mano Desculpa pra torcida aqui, mano Cara, esse goleiro Esse goleiro aí, viu? O pau pulou a bola, cara O pau pulou a bola, mano O que acontece se eu estourar isso? Te chamou satanás, né? Nós entramos em voo 4 A internet não tá ruim É o Wi-Fi, então Ô, louco Eu não consigo passar aqui Tem um item ali Eita, pô Do nada, xixi Caralho, mano Na moral Cara, do nada Do nada Do nada, mano Eu reiniciei Mas não tá Não reiniciei Olha ainda Que susto, mano Pega O Alan tá jogando com o Psycho O personagem que é o Psycho É a carreta furacão Caralho Caralho Ai, mano Namorão O gato é assim As mãos tudo arranhada, né, mano Mas aqui eu me queimei, mano Deu pra caralho Olha, tá mó feio Eu passei um Nabucetin aqui Como é que é o nome? Oxi, oxi, oxi O que é isso o nome? Nabucetin É, o que é isso? Que susto, meu Deus Oxi, até eu Até eu me assustei aqui em casa Até eu, até eu me assustei aqui Meu Deus Caralho, que susto Ai Nossa Senhora Cara, que perguntei o meu susto, meu irmão. Que susto! Podem canalizar mais éter do que os menores e, portanto, podem ser usados para conjurar magias mais poderosas. É o Baldur's Gate 3? Pode-se usar uma lasca melhor, menor, para grelhar, grelhar... Pode-se usar uma lasca menor para grelhar, grelhar... Ih, não faz, não faz. Pode-se usar uma lasca melhor... Não vai. Calma! Cala a boca! Pode-se usar uma lasca menor para grelhar. Não consegue, Alanzinho. Pô, o joguinho é bom, viu, mano? Ai! Que que é isso, cara? Cadê sua vida? Do nada, do nada. Eu nem vi o que aconteceu. Não quebra minha tochinha, porque você quer pedir a minha chota. O... 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 Capaz! O... 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 Foi sem querer! Mostra um monte de corpos corta... Cabeças cortadas e... E par de corpo também. Velha desgraçada! Velha desgraçada! Velha desgraçada! Ai, caralho! Calma, 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 calma! Relaxa! Relaxa! Se esconde! Nossa! Esse clipe é bom, viu, bicho? Gostei! 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 Gostei!